Quando minhas forças eu não encontrei Procurei amigos e não os achei Quando me senti sem forças pra lutar Quando vi o mundo me abandonar Quando me disseram não ter solução Em um misto de tristeza e frustração Quando eu pensei ter chegado o meu fim Quando eu me preparei pra desistir Foi aí que Deus te revelou dentro do quarto Me dando aquele abraço que só Ele sabe dar Quebrando o silêncio a me falar Filho teu amigo sou eu Quem não abandona sou eu Morde o mundo te abandonar Sempre ao teu lado vou estar Filho essa presença sou eu Que abraça tua alma sou eu Põe no rosto um sorriso Eu não desisto daquilo que é meu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Quando minhas forças eu não encontrei Procurei amigos e não os achei Quando me senti sem forças pra lutar Quando vi o mundo me abandonar Quando me disseram não ter solução Em um misto de tristeza e frustração Quando eu pensei ter chegado o meu fim Quando eu me preparei pra desistir Foi aí que Deus te revelou dentro do quarto Me dando aquele abraço que só Ele sabe dar Quebrando o silêncio a me falar Filho teu amigo sou eu Quem não abandona sou eu Pode o mundo te abandonar Sempre ao teu lado vou estar Filho essa presença sou eu Quem abraça tua alma sou eu Sou eu Põe no rosto um sorriso Eu não desisto daquilo que é meu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Você não pode desistir Você não pode parar Em meio a tempestade sou eu Sou eu quem olho sobre o mar Sinta agora a minha presença Sou o Deus que te sustenta Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Pode o mundo te abandonar Sempre ao teu lado vou estar Filho essa presença sou eu Quem abraça tua vida Quem abraça tua alma sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Põe no rosto um sorriso Eu não desisto daquilo que é meu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu